Vamos lá agora, porque nem tudo são flores, ainda dois estão sendo procurados e um recebe nesse momento atendimento médico. A Júlia tá comigo em Florianópolis, ela tá no Hospital Celso Ramos ao vivo, porque um dos pescadores, o mais recente, foi levado pra lá. E aí passou a noite no hospital. Só que não foi uma noite tranquila, dona Júlia. O pessoal de casa vai assistir junto com você agora as imagens do local em que esse pescador foi colocado. Tá bom, vamos esperar o remédio fazer efeito, vamos fazer um exame também do teu coração, tá? O Cleiton Ramos, o nosso jornalista, apresentador do Primeiro Impacto, já está repercutindo essa informação também no scc10.com.br. E aí você veio comigo, um local completamente inapropriado pra quem ficou horas no mar, na água gelada. O que aconteceu por aí, Júlia? O que você apurou? E mais, esse homem continua na mesma condição que a gente tá vendo nas imagens? Atualiza tudo aqui no SBT. Bom dia, Júlia! Bom dia, Fernando. Bom dia pra você que nos assiste. Situação complicada, né, Fernando? O sexto pescador resgatado, ele foi encontrado a quase 200 quilômetros da costa catarinense, imagina, em situação grave de hipotermia. Os primeiros socorros foram prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, pelo Arcanjo, mas o SAMU acabou trazendo o pescador aqui pro Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Mas, o que chama a atenção é, foram os próximos capítulos, né, como que essa história se desenrolou, porque o pescador acabou ficando no corredor de espera aqui do Hospital Celso Ramos, por horas até ser atendido, por falta de vagas. Olha só, as informações que a gente tem é que a família precisou pedir ajuda, né, conversar com a coordenadoria do hospital pra que ele fosse, de fato, atendido. Então, depois de toda essa situação do resgate, né, do trauma psicológico, físico, ele veio pra cá e precisou ficar horas esperando pra ser atendido. Ele já foi recebido pelo hospital, já está em um quarto, já esteve em um quarto, né, ele ficou em observação, fez alguns exames e agora vai ser dirigido até o Hospital Bornhausen, em Itajaí. Situação complicada, né, essa situação, inclusive, ela diz muito sobre as unidades de saúde aqui de Santa Catarina, que a gente já vem repercutindo, já vem acompanhando, falta de médicos nos hospitais públicos, né, falta de vagas nas UTIs, falta de espaço nas emergências, é o que a gente viu com o pescador. Inclusive, Fernando, a gente viu o governador de Santa Catarina hoje, Jorginho Mello, falando sobre essa situação em um evento que teve lá no Teatro Pedro Ivo, com a posse dos policiais penais. Ele foi questionado sobre essa situação com relação a todo esse caos que o pescador passou durante esse final de semana e se isso, de fato, refletia a situação de emergência que Santa Catarina está. Olha só. É essa vergonha que nós encontramos, mas nós estamos resolvendo, né. Ele já está no quarto, ele não tinha problema nenhum, mais psicológico, né, mas veio para ter o atendimento e sendo do naufrágio, sendo pessoa de Florianópolis, para nós tem o mesmo valor, então tem que atender. A dificuldade que a gente encontrou a saúde de Santa Catarina é essa. O seu programa é um hospital público, nós estamos fazendo de tudo para melhorar. A secretária Carme está dando o seu melhor para arrumar, para atender todas as pessoas e dar conforto. Já resolveu a emergência do Joana de Gusmão, as mães não estão mais esperando 7, 8, 10 horas, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos estão sendo atendidos. Então tem avanços, as cirurgias eletivas, o mutirão com todos os hospitais, vai bem, graças a Deus. Assuntos pontuais a gente tem resolvido. O governador falou sobre algumas dessas estratégias, né, que o Estado vem adotando, exatamente para poder ajudar essas unidades de saúde que não andam nada boas. Mas a gente acompanha situações cada vez piores. Eu até vou abrir espaço agora para vocês para falar com a Priscila. A gente chegou aqui no Hospital Celso Ramos de manhã e já conversou com ela, que está com a mesma situação que o pescador passou ontem, está com uma tia em um corredor de espera. É isso, Priscila, conta para mim. Bom dia, a gente chegou com a ambulância, viemos lá de Biguassu, ela estava com o início de um AVC, cheguei aqui, daí tive que bater na porta, oi, eu estou com a minha tia aí no corredor, e eu disse, ela tem que esperar o médico chamar. Daí eu estou até agora, o médico vim, vim, nada, daí o guardinha falou, o moço, posso entrar lá? Não, não pode, tem que ficar lá fora, né? E ela não estava falando, ela tem algumas limitações, né? Daí eu falei para ela, não, então tem como só o senhor entregar o pano para ela, porque ela ficou internada aqui já vai fazer um mês, e ela baba, né? E eu dei para ela o pano, né? É uma pouca vergonha, gente, porque não tem como a gente entrar, não tem como a gente saber, e eles não passam informação, e a gente fica aqui fora, né? Obrigada, Priscila. A Priscila, Fernando, é apenas um dos relatos que a gente vem acompanhando nas unidades de saúde de Santa Catarina, né? Inclusive, a situação do pescador, ela apenas escancara a situação das unidades de saúde, mas isso acontece com muitas pessoas todos os dias, por isso a gente vai seguir acompanhando o que o governo vai fazer com relação a esses espaços, né? A gente está falando de saúde pública, dos hospitais públicos aqui de Santa Catarina. Por enquanto, a gente vai seguir acompanhando o pescador, que deve ir, então, para Itajaí, para continuar sendo tratado, mas, de acordo com as informações, ele está bem psicologicamente e fisicamente, também vai seguir em tratamento depois de toda essa situação, né, Fernando? E a gente vai seguir acompanhando. Volto com você. Júlia, muito bom relato, obrigado pela sua participação aqui, ouvindo a comunidade. A Júlia está ao vivo no Celso Ramos. E, Júlia, é o que você falou, pode deixar a Júlia comigo aqui? Ela escancara, essa situação, ela escancara porque ela se torna inacreditável. Ela se torna inacreditável. Um sujeito que passa 30 horas dentro do mar, depois de sofrer um naufrágio, foi colocado numa máquina corredora. Ela se torna inacreditável. Mas esta é a mesma situação que dezenas de catarinenses que não caíram no mar, que não precisaram ser resgatados pela marinha, vivem todos os dias. Essa é a questão da gravidade da saúde pública de Santa Catarina. Por isso a Júlia está lá e está ao vivo, e está ouvindo quem sofre isso todos os dias. Que agora, esse caso do pescador, por ser inacreditável, surreal, que traga uma resposta mais efetiva. Mas é a realidade diária de quem vive nos hospitais. Isso, Júlia, vou te falar um negócio, que você nem está no Regional de São José. Porque se você vai no Regional de São José, você não consegue acessar de tanta gente. Obrigado, Júlia, pela participação. Qualquer nova informação, chama aqui. Está comigo aqui o Roberto Azevedo para opinar essa situação? Pode falar, irmão. Estou te ouvindo. Porque é o seguinte, seis meses de governo, já deu tempo para a gente mudar o discurso. Foi o que eu encontrei. Aliás, tem decreto de emergência, já assinado, para esse hospital aqui. E... E... Tchau.